Bom dia, bom dia, e aí beleza? Vou fazer mais um vídeo pra vocês aqui Primeiramente agradecer ao pessoal que me segue Eu tô com 8 mil seguidores, isso é muito legal Não é com o objetivo de faturamento, até porque não ganho dinheiro com isso É o objetivo de passar informação mesmo Eu diria mais, já que você é um corretor, não, eu sou um consultor Eu te apresento um negócio, se for bom pra você, você faz Mas se não for bom, você não faz, não é obrigado a fazer, ok? Hoje eu vou estar falando um assunto, talvez um pouco polêmico Algumas pessoas vão concordar comigo, outras não vão concordar comigo E isso é muito válido, não é obrigado a concordar comigo Eu acho que a divergência é justamente esse o grande sentido das coisas E deixe seu comentário embaixo, beleza? Meu Instagram, Jackson, arroba corretor, beleza? Se você quiser me adicionar lá Não, é arroba Jackson Corretor Underline Confundi Mas enfim, eu vou falar sobre grilagem de terra Muita gente fora, às vezes tem um contexto um pouco diferenciado Grilagem, aquele MST, já liga, né? Putz, tá embaçado Mas não é bem assim a situação, ok? Eu sou a favor da grilagem de terra E eu vou explicar pra você o porquê No final, você decide se eu tô certo ou estou errado, ok? Não sou dono da razão E não é obrigado a concordar comigo como eu disse, ok? Vamos lá O que que é grilagem? O que que é invasão? Invasão é quando você, Joãozinho, tem uma propriedade Alguém chega lá e Invadiu Você estava produzindo aquela propriedade Você estava Tirando emprego, gerando renda Alguém foi lá e invadiu Isso é invasão do MST Da galerinha da lacração O Lula Livre, né? Isso eu discordo Isso realmente eu acho Eu acho que tem que meter bala nesse povo É um fato Não é justo Porque o cara tá lá O cara pagou um preço em cima daquela terra E ele não tá lá à toa Ele não tá lá de brincadeira Então tem que ser respeitado Ok? A grilagem de terra Já tem um conceito um pouco diferente O que que é o conceito da grilagem de terra? Um exemplo Há 20 anos atrás Aqui em Côniza Tinha uma área chamada o Kapa É uma área grande lá Deve ter uns 200 mil hectares lá Então Aquela terra lá Nunca veio ninguém aqui Pra aparecer quem que é o dono Tem aquilo lá, é meu e tal Então nunca apareceu Então o povo começou Entrar em cima Um ia lá Fazia uma marcação Eu botava no chão Falaram, meu Pronto Não tinha dono Se tinha dono Nunca veio Ok? E isso foi Fomentando Foi fomentando Hoje Essa região Aqui em Côniza É a região mais valorizada Da cidade Todo mundo quer ter terra lá Eu tenho terra lá Porque é plana Essa terra é boa É bom de água É tudo Então esse é o conceito Da grilagem de terra É uma terra onde Não se sabe quem é o dono Nunca ninguém apareceu Tá lá em produtiva E o povo entra lá E começa a produzir em cima dela Isso eu acho muito válido Inclusive Dezenas e dezenas Centenas de cidades No Mato Grosso E no Brasil Foi a partir da grilagem de terra Veja bem Vou explicar pra você Como que foi O A origem de Côniza Foi assim Eu tô a mil Mil e pouco Selam de Cuiabá Tá? Então o governo Queria colonizar O interior do Mato Grosso Então você chegava lá No estado Falava Quero uma terra Lá na puta que pariu O governo E ela arriscava Lá no mapa E toma aqui o título E isso foi Foi, foi, foi Se trouxeram Muitas pessoas pra cá Muitas pessoas Agora você imagina Trinta anos atrás Hoje já não é fácil Nós já andamos Trezentos quilômetros de chão Há trinta anos atrás Você andava aí Sei lá Setecentos Oitocentos Quanto de chão Ou mais E a malária Era muito pesada Tudo muito dificultoso Tanto é que eles trouxeram Os povos pra cá De avião Da Força Aérea Brasileira Daqueles búfalos Trouxeram o povo aqui Jogaram Se vira Faz o que você quiser Muitos deles morreram Então aquelas pessoas São Paulo Aquelas pessoas do Paraná Grandes fazendeiros Vinha aqui E titulava no nome deles Devido a dificuldade Esses povos Nunca pisaram o pé aqui E o título Ficou no nome dele Aí passou pro pai Passou pro filho E virou aquela bola de neve Entendeu Por isso Que a regularização fundiária Aqui é tão embaçada Sabe Mas hoje já está desenrolando bem Hoje já está massa Uma que outra Ainda tem Algumas peculiaridades Mas no contexto geral Hoje está bom Então Esse é o intuito Da grilagem de terra Não é invadir nada De ninguém É uma terra Onde nenhum dono Apareceu E o pessoal entrou pra dentro É isso Entendeu E eu vou falar mais Eu acho isso muito massa Eu sou muito a favor Porque se não fosse Esses grileiros Ter coragem Eu devia ter tido coragem De ir lá e grilar Pra mim Uns mil walkers de terra Entendeu Mas não tive coragem Esses caras Que desenvolvem a cidade Porque se não fosse Esses caras corajosos Hoje Conisa não seria o que é E assim como Dezenas e dezenas De cidades de outras Eu não sei até onde Esse vídeo vai alcançar Mas eu respeito Esses caras demais Da conta Tem as tretas Tem as que vendem Pra dois, três Tem No começo tem Eu falo porque Eu fui vítima disso também Perdi duas fazendas Eu fui vítima Fui, paguei o preço Mas é barato Mas eu sabia do risco Tudo tem um risco É isso Aí você calcula o risco Se eu perder, perder Então Se eu tivesse Se eu tivesse dado certo Como muitos outros deu Eu estaria muito melhor Mas não tem que reclamar não Deus sabe todas as coisas Eu vou mais Eu vou mais além Você que tem terra abandonada Terra não tem tão sagrado Cara Que você vê Desde o primórdio As terras Elas eram valorizadas O povo Queria terra Brigava por terra Por quê? Porque é sagrado Cara Sabe? Você tem que cuidar da terra E você que tem terra bagunçada Suja, abandonada Você não merece ter terra Merece que alguém vai lá E grila sua terra Pra cuidar Que você não merece Com todo respeito Eu tenho cliente meu aqui Que é de São Paulo Outro do Paraná Que tem terra Que nunca pisou o pé aqui Entendeu? Eu nunca fui nessa terra deles Que eles já me ligaram Ó, tem uma terra aí O meu sonho é que esteja grilado O meu sonho é que esteja Gente lá dentro Com gado Com mandioca Com arroz Com farinha Qualquer porra lá dentro Mas que esses caras Não merecem ter terra Não merecem Que se quisesse Estava aqui dentro Aqui, ó Plantando Botando no chão Formando Pagando o preço Mas tá lá Sentado com a bunda na cadeira Lá na puta que pariu No seu ar-condicionado Na sua escrivaninha lá Então você não merece ter terra não Com todo respeito Você acha que eu tô errado É meu Foda-se Isso é seu Negócio que Tem gente que precisa E que tem coragem De ir lá e fazer Se você não tem Então você sai fora E dá pra quem tem Tá como eu já disse Não sou o dono da razão não Se você quiser discordar comigo Deve discordar comigo E vai Vai merda também Se não achar Se achar que eu tô errado Eu tô errado E foda-se Ok Mas basicamente isso, cara É Por isso que eu sou a favor Entendeu Obrigado Pelo pessoal que me segue Mais uma vez Precisar de mim Tô aqui à disposição Meu ato Eu acho que todo mundo já tem Né Basicamente isso aí E se você for comprar terra Aqui no Mato Grosso Interior do Mato Grosso Conte comigo Vou estar à sua disposição Se você precisar E Deus quiser Esse Covid-19 Vai passar rápido Vai dar um impacto Na nossa economia Aqui a gente recebe Com um delay menor Já uma onda menor Mas recebe, né Impacto na economia Mas É isso aí E lembre-se Quem compra a terra Nunca erra Você já ouviu isso Do seu pai Ouviu do seu avô E vai ouvir Muitas vezes ainda Invista na terra Tá Um abraço cap e Tchau.